E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês, tô aqui com o Mitch e hoje ele veio pra poder começar a fazer o manejo com o tourinho. E aí, tá animado? Oi, Mitch? Ah, bota pro ele lá na rola pra ver como é que vai ser. Tá vendo? Tá bem animado. É o seguinte, lembrando que ele já criou o tourinho já durante bastante tempo e na casa dele, quando ele tava criando, não teve problema algum. Só teve problema depois que ele foi embora, entendeu? Então ele sabe mexer e a gente vai tá fazendo todo o processo aqui, inclusive colocando ele na guia com peitoral e vamos colocar também a focinheira nele pra poder tá fazendo o manejo aqui. Porém, eu só vou mexer se for o último caso, beleza? Você que vai tomar conta de tudo. Tranquilo? Você já assistiu os vídeos, você viu como é que ela é? Aí qualquer coisa, se precisar eu entro junto pra intervir alguma coisa, mas creio que não vai precisar não. O tourinho tá lá no fundo, ele vai tá colocando o peitoral nele, vai tá colocando a focinheira e a gente vai tá dando um rola aqui e vambora ver a reação deles, beleza? Bora lá? Vou pegar esse peitoral aqui mesmo, que a gente tinha dado um passeio. Pode pegar essa focinheira aí. Pega pra pegar essa focinheira aqui. Tem aquela outra focinheira aqui também, ó. Tem essa também. Qual que você quer usar? Quer usar essa daí? É o seguinte, se você quiser tirar, você não permite, beleza? E aí, Ney? A tourinha aí, ó. Só de burro. Ah, cara. Late cor pra trás. Eita, nossa. Essa é a valentia? Chega lá perto pra ver a reação. Vem cá, vem. Vem cá, né? O que é que foi? Você tá estranhando, né? Vem cá, vem. Você tá estranhando. Abre aí a grade um pouquinho. Aí, abaixa o corpo. Pelo vinho. Vem. Vem. Ô, Torinho. Vem cá, moço. O que foi, moço? Vamos dar uma volta. Bum duro. Vem. Deixa eu pegar ele lá. Deixa eu pegar ele. O que é que foi que você pegou essa rotação? Seguinte, se uma hora ou outra ele tiver desse jeito, tem dia que eu tá com esse comportamento. É que ele fala. Deixa ele mais sem. Aí, você vai e chama ele. E a hora que for pegar ele, você já segura ele. Segura ele. Fica de boa, né? O procedimento. Então, vou dar um, dois, tapa na bunda dele que eu vou. Segura ele assim. E a gente vai colocar dentro do peitoral. Pega aí o peitoral, por favor. Traz ele. Beleza. Aí, ó. Ele já sabe que ia pra passear. Ela pulava. Quando eu colocava o peitoral nele, ela já pulava e colocava as patas. Certo, né? Beleza. Toma. Pode segurar aqui. Segura em cima aí. Aí, segura. Boa. É, agora coloca aí o peitoral nele. Sabe colocar esse peitoral aí? Eu saio o seguinte. Tem o nome aqui, ó. Apeta Space. Aí, esse nome fica pra trás normal. Aí, aqui, você vai... Você pode colocar aqui em cima, assim. Esse lado aqui tá aberto. Qual que é o lado que tá fechado? Não, esse lado aqui que tá fechado. Segura aí. Aí, nós vamos pegar a patinha dele. Passar aqui dentro. Opa. Você tá colocando cela no cavalo. Levanta a pata aí, nego. Beleza. Aí, você pega aqui, ó. Passa. Trava aqui. Trava. Pode travar aqui desse lado. Pode dar uma voltinha, sabe? Pode ajeitar aí. Depois trava o do meio. Tem que... Tem que pôr igual esse daqui, ó. Tem dois aqui, não tem? Aí, você põe dois aí também. Pode ficar igual? Esse aqui é pra cima. Aqui, tem uma trava de segurança. Aí, já tá aberta já. Aí, pode pôr. É isso. Essa alcinha aqui, põe no meio da cabeça. Você puxa pra trás. Ajeita aqui bonitinho. Trava. Aí, você vai dar um rolé com ele ali. Na frente, com certeza, ele vai ficar mega agitadão. Na hora que ele ficar agitadão, você vai fazer o procedimento de contenção dele. Beleza? Bora lá. Torinho, bora? Aí, como eu tô querendo tirar a focinheira, aí você não deixa, não. Tá, com a alama. Oi, Torinho. Tentando tirar, segura, não deixa. Sempre que eu tentar tirar, você segura pra não soltar. É que ele raspa no chão, às vezes. Aí, você tem que controlar aí pra não arrancar a focinheira. E quando ele for tirar a focinheira, você trava na perna. Você trava na perna pra não girar o corpo. Vai, leva ele. Vai. É, vai de mim. Vem, Torinho. Vem, vem, vem. Bora, moço. Bora, 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 bora. Aí, essa questão dele ter essas reações, né? Pra você saber mexer, na hora que você tem isso daí, você já vai saber como lidar com ele. Por isso que é bom a focinheira. E ela que vai segurar, segura em cima, travou na perna, segura pra ficar... Se ele tem que rodar, se ele tem que rodar... Eita... Mas tem eles, né? Ele tem que tirar de novo. Torinho, não. É, passa no chão, desfrega. A chupa. Bora, bora, bora. Ela aqui, quando eu andava com a pernaval, andava parando. Parava no posto. Toda hora andava e parava. Aí, trave. Bora, bora. Prazer. Ah, Magnum. Então, a gente foi ali fora, a gente deu uma passeada. Só o Torinho hoje não tá querendo muito passear, não? Tá muito afim. Tá muito afim de andar, não? Então, a gente vai respeitar os limites, viu? Então, vai voltar lá pro fundo agora. E ela vai tá tirando a focinheira, tirando o peitoral e servindo a ração para o Torinho, beleza? Bora ali. Põe ali, vou comer a ração. Aí, pode servir aqui pra ela. Aí, está. Aí. Não vai tirar. Vira lá pra não tirar. Aí, pra tirar, tem que apertar. É isso. Boa. É pra tirar o peitoral dele. Aí, segura. Aí, você já tirando esse, vai segurar ele até o colar que está no pescoço. Pode projeção. Agora, eu mostro ele lá a comida. Aí, isso. Pode deixar ele torar aí, agora. Aê. Aê. Fomeado, rei. É que ficou fome? Preguiçoso. Isso, toda hora que dá comida é tora. É comendo. Se você estiver comendo, ele tá de ouro. Ele tá de ouro. Boa, dele. E a pidão. Mas, então, é isso. A gente deu um passeio com o tourinho. Colocando aí a focinheira. Também o peitoral. E também ele serviu o tourinho aí. O tourinho tá ali comendo. Ele tá próximo. Bem de boa. E é aquele procedimento. Esperando ter mais de comer. Fica de boa. Pode pegar ele. Dá uma passeada. Pode mudar ele. De um lugar para o outro. Hoje, o tourinho tá bem agitado. Porque os cachorros na frente estão latindo muito. E é aquela questão. Lá na casa dele não tem essa quantidade de cachorro. Então, o tourinho fica mais tranquilo. Aqui no fundo também tem mais outros cães. Os cães estavam latindo muito. Ô, reitado. Babo ali. Jogou baba para o teu lado. Então, isso tudo influencia na questão do comportamento dele. E ainda tem um gado que tá rodando muito aqui. O tourinho já tá querendo pegar os gatos. Já tem alguns dias. Entendeu? O tourinho gosta de pegar gatos. Pois é. E ele fica latindo muito. Ah, na casa tinha gatos direto. Dormia e perdeu. Ele não via, não. É mesmo? Ele dormia lá perto da outra porta. Assim, o gato ficava em cima do gato lá. E ele não via? Ele não via, não. Aí sim. O gato dormia perto de tourinho. O gato não sabia, não, o que que tava... Aí tinha a ave lá, né? E tem um mato lá. E o tourinho de cima ficava só observando o gato lá no pé de acelora. Você tá. O tourinho tem que tomar um certo cuidado em relação a essas coisas aí. Mas é isso. Então, amanhã ele vai voltar de novo. Fazer mais procedimento. E a gente vai tá aí dando sequência na questão do manejo, né? Do comportamento de tourinho. Mas graças a Deus correu tudo bem. Não teve problema nenhum. O negócio de tourinho é só, de vez em quando, que eu dar aquela cisma dele e tá preparado pra tudo isso. Beleza? Então mete o like, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.